TENTARAM MATAR O LOBISOMEM PARTE FINAL As imagens que você verá a partir de agora são imagens reais dos homens dentro da mata sendo perseguidos pelo lobisomem e no ato de desespero atiram em direção a criatura para salvar suas vidas Não mostraremos os rostos nem onde falam os nomes porque é perigoso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL